João, 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 muitos de vocês falaram pra que eu fizesse uma coisa, então hoje eu finalmente vou começar a fazer essa coisa. Bom, basicamente isso aqui é a história pra um outro vídeo, então vê o vídeo, o último vídeo que saiu aí no canal. Mas o negócio é o seguinte, muitos de vocês falaram pra que eu clonassem o meu personagem, então hoje, o meu divino na verdade, a gente finalmente vai clonar o homem aí, já vou selecionar ele aqui e... Meu Deus, 80 horas pra clonar o bandido, então vamos lá, né mano, vamos deixar ele clonando aqui e pera, menos 50% do tempo, o que isso aqui gasta? Ai meu Deus, tô com medo, ah tá, isso não tá certo, pode ficar tranquilo que o meu dinheiro vai continuar comigo, tá, eu não vou gastar com isso aqui não. E agora o problema é que eu perdi o meu divino, né, eu não tenho mais nenhum divino, então hoje, mano, vou mostrar pra vocês que eu sou bão de sorte e eu vou roletar e vou pegar outro, mano, vou mostrar que eu sou ardiloso e vou pegar, mano. Eu acredito no meu potencial, então eu já vou fazer o seguinte aqui, deixa eu já vir em venda, porque eu vou deixar só os míticos aqui, pra eu poder fazer os craftáveis ali, porque pelo menos os craftáveis é melhor que os míticos, né, então qualquer coisa eu troco isso daí. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu já pegar aqui, vamos ativar o que dá pra ativar, vamos ativar aqui e vamos ativar aqui e eu já vou começar a roletar. Vamos embora, que agora, mano, eu tô confiante, ó, tô confiante, tô confiante, tô sentindo que vai vir o divino, então, mano, vamos roletar aqui por esses 30 minutos que tem aqui, né, mano, tem 30 minutos ali de super boost, então tem tempo e eu tenho que ver se eu tenho coisa suficiente, né, mano. Que? Ah, eu acho que eu tenho coisa suficiente pra ficar nesse tempo. Bom, vamos ver se a gente pega um secreto também, alguma coisa diferente e vamos que vamos, mano, porque eu tô sentindo que eu vou pegar mais um divino, vambora. E agora é óbvio, né, que eu quero, tipo, simplesmente começar a clonar mais o divino, só que pra eu poder começar a clonar mais o divino, o que que eu preciso fazer? Eu preciso trocar o artefato, eu fiz os artefatos, mas eu não pei. E eu acho que o artefato que eu preciso aqui é... Multitude? Ahn, rewarding? Eu acho que o que eu preciso é o artefato do tempo. Então eu já vou trocar aqui pra ele, vamos equipar e eu já vou aproveitar pra poder dar uns upgrades, né, mano. Eu tenho aqui algumas pedras, já gastei aqui 1,445 de time e já vamos fazer o seguinte, né, mano. A gente aqui não para, vocês têm que entender isso. Vamos simplesmente voltar aqui pro Summer Island e eu vou colocar o nosso divino pra clonar. Cara, eu acabei de pegar ele e vou ter que colocar ele pra clonar. Mas eu lembro que eu tinha colocado e meus amigos já estavam simplesmente demorando muito, ó. Agora tá menos de 80 horas. Só que, tipo assim, o que que acontece? Quando eu coloco, vocês podem ver que o tempo que ele vai gastando aqui, tipo, é bem menos. Tá dando 3 dias e alguma coisa. Só que se eu simplesmente for aqui no tempo câmera, que é tipo a sala do tempo, vocês vão ver que o tempo atual tá 7,97. Ou seja, o tempo vai passar 7,97 mais rápido. Então, tipo assim, a cada 1 minuto que passa, é como se tivesse passado 8. Então, se eu for demorar 80 horas, eu vou acabar demorando 10 horas pra o Pão Divino. O que eu demoraria 80, eu vou demorar 10 horas. Então, assim, vai ser muito melhor. Isso é óbvio. Então, eu até posso ficar aqui fazendo algumas outras coisas. Mas a ideia é essa. Só que, pra gente não poder ficar desfalcado, porque eu peguei o meu Divino. Eu tenho um Divino, né? Eu não posso esquecer disso. Mas eu ainda não tenho, né? Outro. Eu até fiquei tentando roletar em outros lugares. Mas o meu time, por si só, não tá aquela beleza, né, mano? Atualmente, eu tô com um Tachano e eu tenho vários Hiroto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou equipar, desequipar aqui alguns Hirotos, né? Vou desequipar aqui os mais Furreba. Deixa eu só ver aqui certinho. Só vou equipar esse aqui de volta e desequipar esse aqui. Eu vou aproveitar pra fazer o seguinte. Vou craftar um aqui, é claro, pra poder ter um personagem craftável daqui. Então, vamos... Ah, tá, eu tenho que desbloquear. Calma, falha no engano, falha no engano. Me acafundi. Deixa eu só pegar... Três... Um, dois... Aqui, pronto. E daí, agora eu posso vir aqui, finalmente, e colocar, né? Vamos craftar aqui. E a gente vai ter o primeiro craftável do último mundo, né? Que eu ainda não havia feito. E pronto, ó. A gente pegou aqui o craftável. Coisa linda, maravilhosa. Uau. Veio aqui, level... Ó, dando 1,5. Legal, legal. Melhor do que, né? Depois a gente vai trocar a passiva dele. Vai trocar as coisas bonitinho. Só que o seguinte. Por que você fez isso, João? Porque eu tô com algumas potes. No caso, eu tenho algumas potes aqui de secreto, né? Eu posso usar? Posso. Mas eu não vou fazer isso, mano. Obviamente que eu vou fazer o quê? Vou vir aqui no meu time, vou pegar os times que eu tenho e eu vou equipar o meu time da sorte. Indo ali pra 19 de sorte. Poderia estar com o negócio de sorte? Poderia. Mas, mano, vamos roletar um pouco aqui e ver o que a gente consegue. Vou ficar aqui uns 20 minutinhos e vamos ver se vem uns secretos. Senão, a gente ativa a poção. E, ok, né? Nessa roletada que eu fiz, eu acabei conseguindo dois secretos, né? Deixa eu só ver se eu consigo equipar eles aqui. Bom, de qualquer jeito, eu não vou fazer isso porque eu quero já ver certinho quais são os personagens que eu vou manter no time, né? Então, eu vou manter os craftáveis. Esses daqui já não vão meio que servir pra absolutamente nada. E eu tenho algumas coisas que eu quero fazer, obviamente, né? Então, primeira delas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os secretos nas incubadoras, né? Por que nas incubadoras? Pra eles já irem o pano e tal. Até porque eu vou deixar um tempinho lá. Vocês estão ligados aonde farmando, né? Então, deixa eu já vir aqui. Vamos colocar aqui o primeiro secreto. Selecionar. Vamos deixar incubando aqui. Vamos pra próxima incubadora. Que ela tá aqui, beleza? Vamos lá. Coloca aqui você também. Beleza, perfeito. E deixa eu ver. Tem mais incubadoras, né, mano? Eu acabo esquecendo, às vezes... Eu tinha que favoritar os locais que tem incubadora pra já deixar, tipo, tudo meio que no esquema, né, mano? Então, ó. Agora vai você aqui. Ah, João, mas não vale a pena. Vale você... Cara, enquanto eu não tenho divino, esses vão ser os pokémons que eu vou estar utilizando. Esses vão ser os personagens que eu vou acabar utilizando no lugar ali do divino. Até ele eu conseguir clonar todos e montar um time de divino. Então, eu vou deixar, por enquanto, esses personagens aqui mesmo. É... E sem muita frescuragem, mano. Falta só mais um. Vou deixar eles ali. Depois, eu tenho que ir lá pra aquele lugar pra poder melhorar eles, né, mano? Que, cara, eu... De verdade, eu tenho que começar a salvar os lugares, ó. Então, eu vou salvar aqui, ó. A uma incubadora. A segunda incubadora. Terceira. Quarta. E daí, eu quero salvar... É... Abismo? Cadê? Pera, eu salvei? Já fica salvo aqui? Não, eu tenho que procurar. Que é aonde tá o negócio que eu pego, tipo, as... Aqui. E eu preciso encontrar agora... É... Eu preciso encontrar aquele lugar onde eu melhoro os personagens. Eu acho. Eu acho. Que eu não sei. Ah, é aqui, ó. Máquina de talento. Então, ó. Já vamos adicionar aqui esses daqui. E daí, pelo menos eles, a gente já vai colocando aqui tudo certinho. Pronto. Vamos pegar o próximo. E assim, a gente vai deixando, tipo, pelo menos os nossos... É... Os nossos personagens que a gente tá tendo no momento. Né? No melhor... No seu melhor possível. Obviamente que tem mais algumas coisas que eu posso fazer, né? É... Como, por exemplo. Eu posso, tipo, pegar esses personagens. Depois que eu não for usar. Eu posso transformar em um time de dracônicos. Por exemplo. Eu posso fazer essas coisinhas. Nossa, tá acabando minhas frutinhas ali. Bom. Depois disso aí, eu dou um jeito. Deixa eu só vir aqui agora pra poder ver. Porque eu posso aproveitar que enquanto eu vou girar algumas passivas, eu posso girar num local melhor, né? Na verdade, aqui no templo, né? Da cama. Eu sei que aqui tem um lugarzinho pra gente poder girar passiva. Então, é aqui mesmo onde eu vou acabar girando, mano. Vamos lá? E daí, tipo, a gente pode ficar girando aqui e depois a gente vê o que faz. Deixa eu fazer o seguinte. O Judano, ele não veio do jeito que eu queria. Então, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Vamos pesquisar aqui, ó. Judano, beleza. E vamos ver se a gente consegue pegar algo melhor. Token Reroll. Vamos lá. Shard Reroll. E agora começa a luta, né, mano? Até a gente conseguir isso aqui. Cara, se eu... Se eu tiver com sorte, era pra funcionar... Oh! Oh! Nunca vai pro lado. Oh, eu posso ativar a sorte aqui, né? E é, rapaziada. Infelizmente, eu não consegui colocar nada de interessante aqui no meu... É... Houdini, né? No meu Judano. E, cara, agora eu tô na dúvida. Tipo, eu girei aqui as passivas, não veio nada de interessante dele. Só que com ele, a gente ainda precisa... Deixa eu vir aqui. Cadê? 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 Ela tá... Aqui, ó. Será que... Pera, é aqui? Eita, rapaz. Eu já tô indo... Eu já... Olha, rapaz. Eu já tô tão estressado com isso aqui. Que eu não quero nem dizer... Eu tô tentando achar... Pera, será que eu salvei isso aqui? Porque, olha, eu nem sei se o clone ele vem certo, né, mano? Nem vi isso. Deixa eu ver aqui, ó. Houdini. Vamos lá, Houdini. Ah, ele vem certo. Tá ótimo, tá ótimo. Ô, coisa boa. Bom, depois, mano... Aí, eu... Bom, pelo menos eu tenho o time. Vou manter desse jeito. Tamo clonando aí o nosso queridão. Enfim. Vamos lá, né? Quem sabe no futuro a gente não tem o time de divino.